Música Polito Pesca, com a loja ampliada para melhor atendê-lo Wordnet, o seu melhor provedor de internet Loja online Sumaré Pesca, preço justo e entrega imediata Música Demora mais um pouquinho, vai lá no tempo, você grava Aleca, velho, olha lá Bom, que exposição Ah, puxa o pulsão, viu, velho? É, tava com fone É o pulsão, pô Repouso de água, tudo é lugar de feixe juntar De gaia pra pegar uma rua Tira a branca da capanga Oi Teco, você que vai fazer, você que vai tirar o pulsãozinho, Teco Bora, a gente vai beber minha cerveja, viu? Vem até aquela linguinha, né? É Vamos, vamos lá Vamos fazer o sorteio Primeiro é um agradecer, né? Agradecer Primeiro é um agradecer Oi, pai Eu vou falar todos os nomes, né? 50, quando o açougue, 150 do açougue e 390 do mercado Tá louco, isso aqui é a conta, hein? Isso aqui não Vamos lá, mesmo quero agradecer a cada um de vocês aí que participou aí Para estar sempre colaborando com nós Sempre incentivando nós aí com os nossos projetos, as nossas pescarias Sinal que gosta mesmo de ver os vídeos Mais importante para nós, para mim, camarão, capiazinho, ver os comentários Fior de cupim também, veja os comentários que o pessoal manda o fior de cupim Isso é o mais importante, é ver os comentários que vocês deixam para nós aí De incentivo Esses comentários maravilhosos aí, falando que gostam dos nossos vídeos Isso é muito bom Que eu fico feliz Nós fica felizes, né? Nós todos Que agrada Então, se agrada, é porque tá bom, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que participou Tá bom? E agradecer a cada um de vocês que não pôde participar também Aí com dinheiro e que compartilhou A maioria compartilhando Eu recebi comentário lá Ah, mano, capião, não posso ajudar com dinheiro, mas tô compartilhando Oxi Bão demais da conta Não ajuda? Vixe Maria Isso que ajuda Infelizmente, não conseguimos ir para o Miranda lá, para o Mato Grosso do Sul Se tivesse ido Se tivesse ido também Nós tinha tomado na Tarraqueta, né? Porque Rio cheio Lá tá tudo cheio O Rio Miranda tá bufando O pessoal mandou mensagem lá Que chovendo muito E o Rio encheu Nós ia dar um pulo errado, velho Nós ia dar um pulo errado Aí arrecadamos um pouco de dinheiro Eu consegui arrecadar Nove pessoas Me ajudou Né? Tá bom? Então vamos lá Vou pôr no sorteio aqui Vou falar os nomes aí do pessoal que ajudou E vamos lá Vamos lá Vamos fazer o sorteio, hein? A Ana Clara Ana Clara Vildes Barbosa Adinha Vamos dobrando e pôndo aqui Vou tirar um papelzinho depois, ó Vamos lá Segura aí, camarão Vai Então vai O Luiz Adão Barbosa da Silva A Silva, o primeiro É da família do Eduardo Barbosa Esse aqui Lá de, esse pessoal é de, de, de É de Americana lá Não chama, não é Nova Odessa Esqueci o nome Santa Barba do Oeste Obrigado mesmo, Eduardo Seu Luiz Foi pescar com nós no Miranda Sempre tá ajudando nos projetos nossos Pessoal bacana mesmo Obrigado mesmo Família Barbosa Vamos lá Não falei o nome do Eduardo Não sei se não É Vamos lá É o César Pereira Dias O Cezinha Se eu não me engano Esse cara vai de Presidente Prudente O Cezinha Não tenho certeza O Estevão E são Estevão 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 E Sal Aioa É japonês, né? Ou é japonês? Eu acho que é japonês Obrigado mesmo, Estevão Deus abençoe, irmãozinho Deus abençoe você Valeu, chonado Valeu, chonado O Marcos José Soares Aô, Marcos Obrigado mesmo, Marcos Deus abençoe O Eduardo Barbosa Obrigado mesmo, Du O Dualdo O Dualdo Vamos lá O Gustavo Miranda Obrigado mesmo, Gustavo Deus abençoe, irmãozinho Vamos lá Tequinha É, isso aqui é Tequinha Cheira, cheira bem Ó, Tequinha Cheira bem Vamos lá O Paulo Vitor Sartorelli Obrigado mesmo, Paulão Deus abençoe Show de bola Angela Cristina Salles Galon Obrigado mesmo, Angelinha Um beijo no coração aí, irmãzinha Deus abençoe Obrigado mesmo por participar Vamos lá A Sirleide Lima Maurílio Aô, essa é a pescadeira, velho Essa é a pescadeira, velho Essa é a pesca Estamos aqui, lá no Araguaia, velho Sirleide, lá do Tocantins Sempre comentando aí os vídeos do campeão Obrigado mesmo, Sirleide E toda a família aí Obrigado mesmo, Sirleide Um beijão no coração Vamos lá Os 50 combustível Os 150 do açougue Os 390 do mercado Oh, ah não Essa aqui é a listinha da conta Essa é a listinha da conta, velho Essa aqui é a pescarinha Tá doido Então vamos lá Chacoalhe o saco aí Vamos fazer o sorteio Lembrando que o ganhador Tem o direito de pescar comigo lá no poção Tá bom? Ainda vai combinar o dia E... Depois eu vou estar passando As coisas que aconteceu no poção aí Mas a pescaria pode, viu? Mas a pescaria vai vir pescar a mesma coisa Vamos lá Quem vai tirar esse aí? O cupinho? Quem vai tirar? Eu não Não, eu tiro Vai cupinho Vai cupinho Vai cupinho Ele não quer assumir a responsabilidade Vai, eu tiro o papel Vai, capiazinho Vai, capiazinho vai tirar o... Capiazinho vai ser o sorteado Chacoalhe o bicho Chacoalhe o saco Vamos lá, hein Vamos ver, vamos ver O ganhador, não havia ainda Lembrando que o ganhador Se não puder vir, for de longe Não puder vir pescar no poção Aí vai ter o direito da casar Carretilha Tá enviando a carretilha Tá enviando a carretilha aí Lá do Hipólito Pesca Uhul Gustavo Miranda Tá, ó Tá aí, ó Foi o que a Tequinha cheirou, velho É mesmo? Não é? Eu acho que é É mesmo? Eu vou ver o arroz Foi verdade? Eu acho que foi É mesmo? Ô, Taca, cheira aí Cheira aí Cheira aí Eu tô com o Tequinha O Camarão já pegou O Camarão já pegou o Tucunaré Não vai ficar só por aqui Ele vai ter a nossa caminhada Hoje nós vamos mudar de lugar E eu tô comendo até pernilum Olha a porta do Tatuzão Hoje nós vamos mudar de lugar Nós ficamos três dias aqui Na Pedra Solta, no Rio Grande E nós vamos pro Rio Grande também Só que é no Rio Nós vamos lá pra baixo No Peixe Zonzo Vamos conhecer lá Vamos ver se vai dar certo A gente ficar lá também Ele vai continuar gravando Tem muito vídeo bacana Pela frente ainda Chegou Vamos lá Ô, Gustavo Que na farmácia não tem Dá um beijo a Gustavo Até que você cheirou Será que é isso mesmo? Eu acho que eu ia dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu tô doido, meu nunca Ó, é isso aí Levantando o acampamento Daqui da Pedra Solta Deu bom demais Gostou, Camarão? Do lugar aqui? Maravilhoso, velho Parece que você tem gostado mesmo Gostei demais Tô de bola Olha a matuleira Tudo desmontada aqui Dá manhador E o sol do meio-dia Meio-dia nós arrumando o barraco Pra nós partir pra outro lugar, hein? Lá vai dar bom, hein? Vai dar bom demais Já tá dando É, cadê o balão? É isso aí Foi gostoso demais Ficamos três dias aqui Pensa num lugar gostoso Lá dentro da barraca Cadê? Tá aí? Dentro desse sol? Nossa, sim, mano Vai lá, lá, lá Bora, moleque Você vai barrar com uma casca de ovo É isso aí Vamos lá Agora partiu Nós vamos pro rio agora Lá embaixo Minas Gerais Acho que lá no Px11 Vamos conhecer lá Vê se a gente consegue Uma Uma pescaria lá Uhul Continua ligado Continua ligadinho aí Tem mais vídeo no canal Da Casa do Capial No canal Camarão Bonito No canal Biólogo da Roça Tem vídeo pra eles assistirem aí A doidada aí, mansão Vambora Chega aí A doidada aí A CIDADE NO BRASIL 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 O cara não cabe na barraca, mano. A barraca é pra quatro pessoas. A barraca é pra quatro pessoas. O menino tá de atravessado, de canto no canto. E o pé do menino tá pra fora da barraca. Legenda por Sônia Ruberti